E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês segredos dessa nova loja que chegou na atualização do Avatar World, então vem comigo! Galera, no vídeo anterior mostrei pra vocês tudo sobre a nova loja que chegou nessa atualização, mas claro, veio com segredos. E eu vou mostrar pra vocês três segredos que eu acabei descobrindo aqui, explorando essa nova loja, tá bom? Então vamos ao primeiro segredo, mas antes deixa muito like e se você é novo, seja bem-vindo, se inscreva no canal, bora lá! Bom, o primeiro segredo galera é o seguinte, prestam muita atenção, olha só, eu vou vir aqui pertinho, tá? Pra vocês verem só, vocês estão vendo, deixa eu até colocar esses personagens aqui, ó, vocês estão vendo que aqui no caixa, aonde tem essa sacolinha aqui, tudo que você comprar vai vir aqui e vai ser embalado numa caixa, certo? Beleza, até aí tudo bem. Vocês estão vendo que aqui nessa sacolinha aqui tem uma tesoura? Então, essa tesoura, ela vai fazer muita mágica legal aqui. Aí é o seguinte, você vai pegar, eu vou pegar essa camiseta aqui mesmo, quer dizer, é um macacão. Vou colocar esse macacão aqui galera, e claro, ele vai ser embalado, certo? Eu vou pegar essa caixa, e olha só as coisas que eu consigo tá fazendo com ela, gente, olha que incrível! Você consegue fazer cinco coisas com essas caixas, tá bom? Muito legal! Galera, eu gostei bastante, de verdade. Você consegue tá fazendo um microfone, então você clica no microfone, e olha só. Você clica novamente, tem até a opção, e você pode cantar com esse microfone que você acabou de construir com papel. Muito legal! Tá, vou deixar o microfone de lado, sem cantorias, e vamos colocar de novo o mesmo macacão. Você pega novamente, e eu vou fazer essa caixa de som aqui, olha só! Essa caixa de som, você pode clicar nela, e ela tem a opção, clica em cima, pra você sair musiquinha nela, ó. Acendeu, e aí você pega e coloca, ela fica pertinho do seu ouvido, pra você tá curtindo as musiquinhas aqui no Avatar World. Vou deixar aqui de lado também. Vamos colocar novamente aquele macacão, claro, você pode colocar o que você quiser, desde quando venha uma caixa, tá? Vamos colocar então essa caixa, cadê a tesoura? Aqui, pego minha tesoura, e vou fazer a minha segunda caixa de som. A minha segunda caixa de som é a mesma função, tá bom? Só muda o formato mesmo, tá? Vou até deixar aqui do ladinho, ó, vou colocar aqui do ladinho pra vocês verem, tá bom? Então, pegando então a tesoura, pegando aquele macacão novamente, e vamos para o quarto objeto, que vai ser isso aqui. Galera, eu acho que ele também é uma caixinha de som, se não me engano, eu não tenho certeza. Não, ele não é uma caixinha de som. Ele é um bichinho mesmo de decoração. Olha que fofo, muito bonitinho, né? Eu vou colocar ele aqui também. Vamos então ao quinto objeto que a gente consegue tá fazendo aqui. Então, pegamos a caixa, e vamos fazer esse aqui, que eu acredito que ele é igual o outro bonequinho, ó. Porque ele tem duas opções, e no caso é de você tá pegando o boneco, tá bom? Então, é esse aqui, é o primeiro segredo. Galera, eu achei super legal esse segredo. Comenta aí se você já sabia, tá bom? Agora, eu vou estar guardando a minha tesoura aqui, né? Não preciso dela agora. E galera, é o seguinte, vocês estão vendo que temos aqui dois provadores? Olha só, tem esse provador aqui, e tem esse aqui. Vocês perceberam que tem uma flechinha aqui? Então, e alguns pontos de interrogação lá desenhados na parede? Pois é, galera, aqui está o segredo, e aqui vai sair a mágica, sabe por quê? Se eu pegar essa personagem aqui, e colocar ela aqui, eu vou fechar o provador. E não vai acontecer nada com ela, tá vendo? Mas, ela não tá com roupa nenhuma na mão, e o provador não tem roupa também. Se eu colocar ela aqui dentro, e vou fechar o provador, gente, ela vai trocar de roupa sozinha. Olha que legal, esse provador, galera, ele é mágico, ele te dá um look automaticamente, só de você entrar ali dentro. Então, olha só, ela está com esse look amarelo. Vou voltar lá novamente, e olha só, ela saiu com outro look, galera, que incrível. Vou colocar essa garotinha aqui também. Nossa, quanta coisa! Vou colocar essas coisas tudo aqui no cantinho, aqui, ó, peraí. Aí, 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 aqui. E vou pegar essa daqui, e vou colocar ela aqui. E agora, ela já está com um look novo. Galera, eu achei muito legal esse look, de verdade. Olha isso. E eu gostei muito dessa função. Você não precisa você ficar escolhendo as roupas. Você pode colocar só a personagem lá, e sair com o look pronto. Você sabia desse segredo? Comenta aí. E o próximo segredo, galera, é esse aqui, ó. Você vai pegar essa bolinha aqui, tá bom? Vamos lá no início da loja, tá? Vamos aqui. E, galera, vocês estão vendo que esse personagem aqui, ó, ele não se mexe? Esse aqui tem essa cabeça de bola amarela? Então, ele não se mexe, não faz nada. Se você clicar, ele não faz nada. Mas se você pegar essa bolinha azul, que vai ficar lá, né, lá perto da caixa, né, da mocinha, que faz os pagamentos, né, das roupas, e você colocar na mão dele, olha só. Você dá vida a esse boneco, galera. Se você clicar nele, agora ele vai ter opção de se mexer. Então, ele tem essa opção, olha que legal. Tem essa opção aqui, e essa opção aqui, galera. Eu achei muito legal. Então, você consegue dar vida ao boneco, você consegue ir num provador e trocar uma roupa grátis, e também consegue fazer vários itens legais. Galera, eu achei muito legal. Esses segredos aqui, acredito que pode ser que tem mais segredos por aí. Mas ainda, galera, eu não consegui descobrir. Somente esses três segredos mesmo, que eu acabei descobrindo. Mas eu quero que você comenta aí se eu te ajudei, e comenta se você já sabia, ou sabe de algum segredo. Bora comentar! Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo, e tchau!